Muitos podem duvidar da tua vitória, do teu milagre, muitos podem duvidar de você, você não pode duvidar, você precisa manter a tua fé, você precisa acreditar. Deus trouxe você até aqui para dizer assim, deixa quem está de fora duvidar, deixa quem está de fora questionar, deixa quem não entende o processo que você já passou e ainda passa para permanecer aí onde você está, duvidar de você. Eles não sabem das promessas que você carrega, eles não sabem daquilo que Deus te falou, mas você sabe e Deus manda dizer para você aqui agora, você não pode desistir, você não pode levantar a bandeira branca, tem muita gente esperando você recuar, você sabia disso? Tem muita gente esperando você, sabe, retroceder e Deus manda dizer para você aqui agora, não dê o gostinho a eles de ver você voltar atrás, você desistir daquilo que você mais acredita, desistir daquilo que você mais sonhou. Deus manda dizer para você aqui agora, tem gente esperando pela notícia que você fracassou, que você fraquejou, que você regrediu, que você desistiu. Tem muita gente esperando por esta notícia a teu respeito, mas Deus manda dizer para você aqui agora, mantenha-se firme, confiante no teu Deus, sabe por quê? Porque o Senhor, dentro deste cenário, em teu favor ele moverá, porque o Senhor mostrará que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provas e das lutas que você tem enfrentado, todavia, Deus é Deus para te ajudar. Então creia, creia nessa palavra, declara eu não vou desistir, declara eu não vou desistir, eu não vou desistir. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, não desista, não retrocede. Queridos, você vai entender que Paulo, ele tinha um grande chamado. Onde Paulo chegava, a luta ali também se levantava. Onde Paulo colocava os seus pés, o inimigo lhe afrontava. A palavra de Deus vai nos dizer que havia grande perseguição sobre ele, mas também havia grandes propósitos. E em tudo você vai ver Paulo perseverando. Paulo nos é um exemplo de fé. Você tá entendendo? Você vai ver o apóstolo Paulo nos sendo um grande exemplo de fé. Porque por muitas vezes a perseguição que ele sofreu não foi somente daqueles que estavam de fora, daqueles que não acreditavam nele, ou daqueles que tentavam lhe paralisar, sabe? Dos inimigos, ou de algo semelhante, não. Ele também enfrentou perseguição no meio dos seus. Porque não acreditavam nele. Quando Paulo se converteu, quando Paulo, ele se voltou para o Senhor, quando Deus o chamou, o povo de Deus, queridos, demorou a acreditar que Paulo estava transformado. Demorou ali a aceitar. Você tá entendendo? Havia até mesmo a resistência ao chamado de Paulo. você acha mesmo que conosco seria diferente? Tem gente aqui que sabe muito bem o que é ser resistido no meio dos seus. Tem gente que está aqui que sabe muito bem o que é ser colocado, sabe? Em dúvida. Porque alguém olha, talvez, para o teu passado, talvez alguém olha para a tua vida, conhecendo, sabe? De onde você veio, o que você fez, ou algumas situações na tua vida e, de repente, coloque em descrédito tudo aquilo que hoje você é. Porém, Deus manda dizer para você aqui agora, descansa o teu coração, porque quem tá te apontando pelo teu passado, quem tá olhando para a tua vida, por coisas que já aconteceram, vai ficar sem entender nada. Porque Deus está movendo neste cenário, porque Deus está agindo neste lugar e vai mostrar o quanto ele é contigo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe aí, vai, declara. Deus está falando comigo? Deus está falando comigo? Deus está falando comigo? Glórias a Deus, queridos. Por muitas vezes, a gente vai estar sendo resistido pelos nossos. A gente vai estar sendo atacado por quem era para nos abraçar. A gente vai estar sendo perseguido por quem era para nos acolher. Quantas vezes você olha e diz assim, meu Deus, eu não precisava estar passando por isso. Eu não precisava estar vivendo esta situação. Quando eu vivia de outra forma, quando eu estava em outro lugar, quando eu vivia de outra maneira, esse tipo de coisa não acontecia na minha vida. Esse tipo de perseguição não se levantava contra mim. Tem alguém que um dia estava falando a respeito disso e Deus manda falar para você aqui agora. O inimigo se levanta sim. O inferno vem com fúria contra a tua vida, porque sabe dos planos e projetos de Deus que há na tua história. O inimigo sabe. Por que que o inimigo instigava tanto as pessoas contra Paulo? Tanto os seus da mesma fé como aqueles que estavam do lado de fora, você está entendendo? Por que que ele instigava tanto contra Paulo? Porque ele sabia o tamanho do projeto que Paulo carregava. O tamanho do projeto que Paulo iria viver. Ei, o quanto ele iria impactar pessoas por onde ele passasse. Então, o que que o inimigo queria fazer? Queria fazer Paulo largar a fé. Sabe o que que Satanás quer fazer com a largar a fé? Porque ele sabe o quanto Deus vai impactar vidas através da tua vida. Deus te escolheu para te usar. Você crê nesta palavra? Declara aí, minha vida foi escolhida por Deus. Declara aí, minha vida foi escolhida por Deus. Deus te escolheu. E Deus manda dizer para você aqui agora. O inimigo se levanta sim para te afligir. O inimigo se levanta sim para te perseguir. Mas Deus manda dizer para você aqui agora. Quieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque eu sou contigo. Não vou deixar você desistir de planos e projetos que eu quero realizar na tua vida. Não vou deixar você retroceder naquilo que eu quero fazer na tua história. É o que Deus ele manda falar. Tamires, levanta aí a tua mão. A sua vida foi escolhida por Deus. E Deus manda dizer que não vai deixar você recuar. Não vai deixar você desistir. Não vai deixar você parar. Ao contrário, onde o inimigo estava investindo contra você é onde Deus te fortalecerá. E Deus manda dizer que te fará avançar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse, Gisele. Deus manda dizer assim para você. É uma perseguição tremenda, não é? O inimigo fecha portas, por muitas vezes bloqueia caminho, trava algumas coisas na tua vida a ponto de você olhar e falar, Deus, que perseguição é essa? Eu tô para não aguentar. E Deus manda dizer para você, descansa o teu coração. Porque daqui a pouquinho os caminhos irão se abrir, as portas se abrirão e você terá testemunho neste lugar. Deus manda dizer que mais uma vez te socorrerá. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Cláudia, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar essa blindagem espiritual sobre a tua família, viu? Obrigada pelo teu superchat. Declaro dez cem mil vezes mais sobre você. profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Declaro que em nome de Jesus tudo aquilo que veio para distanciar, para quebrar dentro do teu lar, para fazer romper a tua família, para desmoronar o que você construiu até aqui por terra cairá. Em nome do Senhor Jesus. Toda obra do inferno está sendo desfeita. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Declaro restituição e restauração dentro do teu lar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, você que está aí do outro lado, que deseja uma restituição, uma restauração dentro do lar, dentro da casa. Você que tem passado por guerra, investida do inimigo, onde Satanás verdadeiramente tem tentado desfazer a tua família, desfazer a tua casa, atingir o teu lar, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que a tua casa será um lugar de testemunho, um lugar de milagre, onde o inimigo estava achando que ia te envergonhar. Onde ele estava achando que iria te afligir. Onde ele estava achando que você ficaria de mãos vazias. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, até o que foi quebrado será restaurado. Até aquilo que foi perdido será restituído. Declaro renovação nos laços, nos vínculos. Profetizo que a aliança quebrada será restaurada para a glória do nome do nosso Deus. Levanta aí a tua mão e recebe essa restauração dentro do teu lar. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo e cuida de nós. Declara aí, Deus cuida de mim. Declara, declara a tua gratidão a Deus por ele cuidar de você. Declara a tua fé, sabe? Abrindo a tua boca e declarando que ele cuida de ti, sim. Eu sei que a luta é grande, mas Deus cuida de você. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa. Para você que está nas redes sociais, chegou aqui agora e deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre você, sobre a tua casa, sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. A Bíblia diz que Paulo era perseguido, onde quer que ele chegava, sabe? Por muitas vezes resistido até pelos seus. Antes de muitos começarem ali a admirar, ei, eles vão rejeitar. Antes de ter admiração, por muitas vezes a gente tem rejeição, sabe? Deus manda dizer para alguém aqui agora, não desiste daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Antes de te aplaudir, eles vão tentar te parar. Antes de te copiar, eles vão zombar. Antes de te admirar, eles vão te rejeitar. Mas Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa, porque eu estou fazendo com que aquilo que você precisa alcançar, aquilo que você precisa viver neste lugar, sabe? Seja realizado na tua vida. Deus trouxe você até aqui para dizer, não é porque agora você está passando por uma situação onde há uma resistência, onde há perseguição, onde há dificuldade, ei, onde isso tem acontecido na tua vida, não é sinônimo de que você não vai viver algo diferente, não vai. Não é isso. Deus manda dizer para você aqui agora, que ele está entrando no cenário, mudando por completo essa história. Ele está entrando no cenário, mudando por completo a tua vida. Papai está dizendo assim para você, quem hoje te rejeita, ei, ainda te acolherá. Quem hoje te persegue, sabe? Que está do lado contrário, Deus ainda vai transformar. Querido, Paulo, ele era a prova viva de que Deus pega do lado de lá e traz para o lado de cá. Sabe por quê? Porque Paulo era perseguidor de tudo aquilo que envolvia o nome de Jesus. Paulo perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, porém a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus foi lá buscar. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Ei, que tem alguém que Deus vai buscar do lado de lá. Você crê nessa palavra, levanta a tua mão, vai. Eu quero declarar essa palavra de resgate. Resgate. Eu quero declarar essa palavra de resgate. Eu sei que a tua luta é árdua. Eu sei que você tem lutado aí. Só você e Deus sabe que você tem vivido, que você tem passado, que você tem enfrentado. Porém, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer descansa o teu coração, porque eu vou resgatar alguém do lado de lá. Tem uma mulher que está comigo aqui agora, que tem orado e tem dito, Deus, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Onde eu podia me movimentar, eu já me movimentei. Tudo que estava ao alcance das minhas mãos, eu já tentei. E eu não posso fazer mais nada. E Deus manda dizer para você que por causa das tuas orações, uma vida será resgatada. Eu vejo vício caindo por terra. Deus manda dizer para você que está libertando até de correntes de vício, porque você tem colocado na mão dele, você tem pedido este milagre. E Deus manda dizer que essa alegria não será somente para você, mas também será para a tua família. Porque muitos têm andado preocupado, porque o inimigo verdadeiramente, sabe, tem investido alto contra esta pessoa. Só que Deus manda dizer que as investidas do inimigo não irão prosperar. Deus manda dizer para você que onde o inimigo tem tentado lançar na sepultura, a mão de Deus está indo lá para resgatar. Eu vejo Deus tirando alguém das garras do inimigo, o que estava perdido no vício. Papai está dizendo assim para você não permanecerá lá. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre a tua vida. Aquilo que estava perdido no vício, aquilo que estava, sabe, aquilo que estava, aquilo que estava vindo contra alguém verdadeiramente para matar, verdadeiramente para afligir, sabe, para trazer perda no meio da família. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus por terra cairá. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus todo mal, todo mal cairá por terra e Deus irá libertar. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Deus está libertando alguém. Deus manda dizer para você, alguém vai ter um encontro com ele. Sabe aquele encontro sobrenatural? Aquele encontro que você não poderia promover? Sabe, aquele agir de Deus que só ele mesmo poderia fazer? Deus manda dizer que vai fazer com alguém. Por quê? Porque se você falasse não teria o mesmo efeito. Ei, se você fizesse alguma coisa ainda voltaria contra ti. E Deus manda dizer para você que é ele quem fará. Descansa o teu coração porque alguém que você tem colocado no altar terá um encontro com Deus e até o vício naquela vida vai quebrar. Deus manda dizer para você, prepara o teu coração que eu estou colocando uma nova criatura dentro deste lugar. Papai está dizendo assim para você, uma nova criatura o Senhor formará. Onde o vício não irá governar, onde a mentalidade mudará, onde até o jeito de falar será diferente. Deus manda dizer que até a forma de pensar nisso Deus também trabalhará. descansa o teu coração. Você não tem orado em vão. Deus está entrando em um lar com uma grande libertação. Você crê? Declara. Declara. Eu recebo libertação. Declara aí, vai. Eu recebo libertação. Eu recebo libertação. Recebe libertação dentro do teu lar. Recebe libertação na vida de alguém que você tem colocado diante de Deus. Recebe libertação no meio dos teus, no meio da tua parentela, no meio da tua família. Você não chegou aqui por acaso, não. Você veio aqui para ouvir esta palavra. E Deus manda dizer para você, não desista. Porque aquilo que você não tem a condição de fazer, Deus fará. E haverá sim alegria no meio da tua família, dentro da tua casa. Papai está dizendo para alguém que estava, sabe, com o coração muito apertado e entristecido com o que estava acontecendo. Que estava com o coração muito angustiado com aquilo que estava vendo acontecer na vida de alguém. Onde Satanás estava dominando, onde Satanás estava, sabe, governando. Onde, onde não havia mais, não havia mais respeito, não havia mais limites. Onde você disse, Deus, está tudo perdido. E Deus manda dizer, não, nada fugiu do controle da mão dele. Prepara o teu coração, que o que estava do lado de lá virá para o lado de cá. Tu crê nessa palavra? Eu vou profetizar sobre você aqui agora. O que estava para o lado de lá virá para o lado de cá. O que estava para o lado de lá virá para o lado de cá. Deus manda dizer para você nesta hora, o que estava longe, Deus irá aproximar. O que Satanás conseguiu trazer distância, por intermédio de más escolhas, por intermédio de maus posicionamentos, por intermédio de vício. O que o inimigo conseguiu jogar para o lado de lá, Deus manda dizer para você que ele vai resgatar. Algo que é teu da mão do diabo sairá. Você crê? Você crê? Levanta aí a tua mão, Emanuele, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus está entrando com um milagre de libertação, viu? Eu vejo Deus operando e Deus manda dizer que ele está trabalhando onde você não pode fazer nada com as tuas mãos. Você está cansada. Porém, Deus manda dizer para você aqui agora. Uma grande libertação está chegando no meio dos seus, na tua casa. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse, Cristiane. Deus manda dizer para você aqui agora que ele é Deus que entra com a providência. Onde você não pode falar, onde você não é ouvida, onde você não tem vez. Deus manda dizer que vai lá para tratar. Eu vejo um coração de pedra que Deus quebrantará. Deus manda dizer que tudo, tudo mudará. Uma nova história e uma nova criatura. Deus manda dizer que aí será, viu? Uma nova história Deus dará e uma nova criatura o Senhor fará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Sabe o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu quero declarar novidade. Você está entendendo? Edmara, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Tem algo se fazendo novo neste lugar. Eu vejo uma grande novidade dos céus. Sim, aquilo que estava trazendo tristeza, vergonha e angústia para o coração. No meio da família, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do nosso Deus, ainda será um grande testemunho de vitória. Um grande testemunho para contar a libertação Deus trará neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Poliana, obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosíssimamente a sua vida. Declaro dez cem mil vezes mais sobre você. Que o céu se mova em teu favor e que em nome de Jesus, onde havia uma ferramenta do inimigo planejada, tramada, arquitetada, preparada contra alguém que você tem colocado no altar para trazer destruição naquela vida que caia por terra. Eu quero declarar que toda corrente, todo laço do inimigo se romperá e uma grande vitória Deus dará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Tatiana, levanta aí as tuas mãos. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosíssimamente. declaro que em nome do Senhor Jesus profetizo para a glória do nome do nosso Deus. Que onde o inimigo estava tentando trazer limitações e privações, tentando colocar, sabe, barreiras e bloqueios e até mesmo atingir aquilo que é teu por terra cairá. Em nome do Senhor Jesus nenhuma obra do inferno prosperará. E eu declaro que aquilo que é teu até da mão do diabo será resgatado porque o que estava longe Deus para perto trará. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora? Então não fica só para você não, tá? Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus move no nosso cenário. Ele trabalha na nossa, sabe, na nossa história. Por muitas vezes nós vamos ficar com o coração angustiado. Por muitas vezes nós vamos estar preocupados com coisas que fugiram do controle das nossas mãos, mas nós só precisamos confiar. Nós só precisamos confiar. Deus manda dizer assim para você, aquieta-te. Aquieta-te porque eu sou Deus para restabelecer. Eu sou Deus para restaurar a tua vida por completo. Eu vejo gente que está aqui comigo agora que Deus manda dizer, estou restaurando a tua vida. Estou restaurando a tua vida. Alguém fez uma oração e disse, Senhor, parece que a minha vida acabou. Parece que o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Parece que o teto sobre a minha cabeça desmoronou. Eu não sei o que aconteceu aí que de repente parece que para você, sabe, esgotou todas as possibilidades, esgotou todas as alternativas. E Deus manda dizer que está reconstruindo a tua vida. Vanessa, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Há uma grande reconstrução. Deus manda dizer para você nesta hora, aquilo que desmoronou será restaurado. E Deus manda dizer, não preocupa o teu coração, não, porque eu sou contigo e trarei para você uma nova história. Trarei para você um novo tempo. Eu vejo as lágrimas de hoje sendo transformadas em alegria e riso na presença. presença do Senhor. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória Jesus. Bem-vindo cruz. Muito obrigada. Obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida. Obrigada por sempre estar juntinho, viu? Que Deus abençoe de forma tremenda e poderosíssima. Que o Senhor seja contigo. Declaro que em nome do Senhor Jesus há uma reconstrução completa. Onde o inimigo pensou que estaria quebrando, estaria rompendo, estaria fazendo com que algo desmoronasse para nunca mais ser reconstruído. E está muito enganado. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que as coisas estão sendo reconstruídas. Deus manda dizer que está reconstruindo a sua vida. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. A Kelly colocou a oferta de gratidão a Deus por você existir na minha vida. Amém, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela colocou não vou desistir. Te amo em Cristo Jesus. Também te amo em Cristo Jesus. Obrigada. Obrigada por estar juntinho. Obrigada pela confiança na nossa vida, no ministério. Muito, muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda e coloque nas tuas mãos, materializado o desejo do teu coração. Glórias a Deus. Que eles deixem eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que o Senhor multiplique, prospere de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus brinde as suas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia perseguição perseguição na vida de Paulo, mas também havia propósito. Na nossa vida nada é fácil, sabe? Quem olha de fora pensa que a tua vida é perfeita. Não é desse jeito? Tem alguém que está comigo aqui agora que bem sabe o que é isso. Quem olha de fora acha que a tua vida é perfeita. Quem olha de fora acha que tudo está muito bem encaixado dentro da tua história. Mas na realidade só você e Deus sabe o esforço que você faz para se manter de pé aí. Só você e Deus sabe o esforço que você faz para muitas vezes você não ter que sair daí chorando. Porque tem horas que você diz assim Deus, me ajuda porque eu já não estou aguentando. Tem alguém aqui que na porta da casa as lágrimas foram mais fortes do que você e você começou a chorar. E você disse Deus, se o Senhor ainda tem propósito comigo aqui, me mostra. Porque a minha vontade é de entrar pegar minhas coisas e ir embora, sumir, desaparecer para ninguém nunca mais me achar. Porém, Deus manda dizer para você, você não vai sair fugido de nenhum lugar. Você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre você aqui agora. Você não vai sair fugido de nenhum lugar. Você está no teu limite, sabe? Você está no teu máximo, no teu ápice do que você pode suportar. E Deus manda dizer para você, estou eu te fortalecendo. Estou eu te reestruturando. Estou eu te ajudando. Porque onde Satanás pensou que você ia desocupar o lugar, Deus manda dizer que exatamente aí vitória ele te dará. Papai está dizendo, você não vai sair de cabeça baixa, você não vai sair de mãos vazias, você não vai sair fugido de lugar algum. Porque Deus te honrará. Você crê? Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar essa honra de Deus sobre a tua vida. Deixa eu declarar essa honra de Deus sobre a tua história. Declaro que em nome do Senhor Jesus, onde o inimigo arquitetou uma grande derrota pra você, a ponto de você querer sair de um lugar. A ponto de você querer desaparecer, sumir pra nunca mais dar notícia. Deus manda falar pra você aqui agora. Aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma. Porque estou movendo dentro do teu cenário, sim. Estou fazendo coisas grandes na tua vida e essa perseguição que o inimigo levantou contra você só vai servir pra uma coisa. Essa perseguição que o inimigo levantou contra a tua vida só vai servir pra te abençoar. Porque Deus manda dizer, quanto mais te perseguirem, mais você crescerá. Quanto mais te perseguirem, mais Deus te dará testemunho pra contar. Quanto mais te perseguirem, mais Deus vai mostrar que ele é contigo neste lugar. Você crê? Daiana, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora. Eu vejo a perseguição gerando crescimento, viu? Deus manda dizer que te fará crescer em algo. Deus manda dizer que te fará evoluir em algo. Aquieta o teu coração e confia. Porque estou movendo, trabalhando e agindo dentro deste cenário. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vera Lúcia, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente você e a sua casa. Declaro dar isso em mil vezes mais. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que onde o inimigo levantou perseguição, onde o inimigo levantou uma grande vestida contra a tua vida, também haverá uma grande honra. Papai tá dizendo assim pra você. Vou te fazer crescer e vou ampliar. Algo que está nas tuas mãos. O projeto não ficará pequeno. Porque não te prometi nada pequeno. Não prometi você no mínimo. Deus manda dizer pra você que tem algo que tá sendo potencializado, ampliado e expandido. Descansa o teu coração porque esta vitória será completa. Recebe. Toma posse pra glória de Deus. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. Mariana, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar que Deus está concedendo o desejo do teu coração. É impossível pra você, não pro teu Deus. E por amor de ti, até alguém Deus vai visitar. Porque Deus manda dizer pra você, dentro da tua casa terá a comemoração completa. Ei, eu vejo você festejando e celebrando dentro do teu lar. Papai tá dizendo assim pra você nesta hora. Aquieta o teu coração e deixa eu trabalhar. Estou trazendo a alegria pro teu coração que vai te dar testemunho novo. Quem duvidou, verá. Recebe a palavra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus não falha. Declara aí, vai. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Naíra, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que onde o inimigo estava tentando determinar um ponto final, tentando, sabe, te colocar em um lugar de muito prejuízo, de perda mesmo, como se algo acabasse, esgotasse pra você. E Deus manda dizer que isso não acontecerá. Porque o que era pra ser final, Deus está transformando em começo. E Deus manda falar pra você, aquieta o teu coração, porque gente que esperou o pior, o melhor de Deus vai ver você receber neste lugar. Eu vejo Deus te presenteando na frente de pessoas, viu? Assim como José recebeu uma túnica, ei, do pai, na frente dos seus irmãos, assim Deus está fazendo na tua vida. Deus manda dizer assim pra você, tu tem suportado muita perseguição a ponto de você pensar que não vai mais suportar. Porém, Deus manda dizer pra você nesta hora que aquilo que você tem enfrentado e suportado neste lugar vai te gerar um grande testemunho. Descansa o teu coração, porque uma grande surpresa Deus te trará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. queridos, Deus está falando com você aqui agora? Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E se Deus está falando com você, não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, quem tá aqui no YouTube comigo pela primeira vez, não sai daqui sem se inscrever no canal, tá? Aqui embaixo tem botãozinho de se inscrever. clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações e seja muito, mas muito bem-vindo em nosso meio. Glórias a Deus. Quem tá comigo nas redes sociais que ainda não se inscreveu no YouTube, Natália Leandro, se inscreva e seja muito bem-vindo, porque eu tenho certeza que Deus falará e muito contigo nos nossos encontros. É gratuito e eu já te espero, tá bom? Glórias a Deus. Queridos, tem perseguição? Tem. E por muitas vezes a perseguição ela não vem de longe não, ela vem de perto, sabe? Tem gente aqui que sabe o que é ser perseguido pelo sangue do sangue. Tem gente aqui que sabe o que é ser perseguido no meio da sua parentela. Tem gente aqui que sabe o que é ser perseguido no meio da sua família. Talvez alguém lançou uma palavra, sabe, de praguejamento dizendo que você nunca seria feliz. Tem uma mulher que tá aqui comigo agora que o inimigo lançou uma palavra usando a boca de alguém, dizendo que você nunca seria feliz. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora, descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque eu estou colocando as mãos sobre a tua vida. Eu estou colocando as mãos sobre a tua história e estou fazendo com que aquilo que parecia que era o final, porque o inimigo lançou a palavra de praguejamento, mas eu estou lançando a palavra de bênção. Aqui manda dizer o Senhor pro teu coração. E Deus manda dizer, prepara-te, porque eu te farei sim, muito feliz neste lugar. Vou te dar testemunho pra contar. Vou te dar uma grande alegria, onde você festejará. Papai tá dizendo assim pra você, aquieta-te, confia, porque onde parecia perdido, Deus vai te fazer ganhar. Você ainda será muito feliz. Papai tá dizendo aqui pra alguém, alguém que pediu felicidade. Você disse, Deus, eu quero ser feliz, porque eu ouvi que nunca eu seria feliz com ninguém, nunca eu seria feliz em um lugar, nunca eu encontraria realização, que as coisas que eu faço não dariam certo. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Descansa aí a tua alma e aquieta-te na minha presença, porque estou quebrando uma palavra contrária na tua vida. Uma palavra de derrota, uma palavra de maldição lançada sobre você. Deus manda dizer pra você que na tua vida tá chegando uma grande bênção. Você crê nessa palavra? Márcia, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, uma grande bênção tá chegando aí, viu? Uma grande bênção o Senhor está trazendo pra tua vida. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Estou eu quebrando um praguejamento de alguém que abriu a boca e lançou uma palavra de derrota, mas isso não se concretizará. Papai tá dizendo assim pra você. Prepara o teu coração, porque uma novidade por esses dias vai chegar. Deus fala pra você que você tem esperado. Há oito meses as coisas na tua vida parece que tem travado. Porém, Deus manda dizer que nos próximos trinta dias, muita coisa será despedaçada, que estava bloqueando e travando a tua caminhada. Papai tá dizendo pra você que na trajetória que você está, prepara pra colher milagre. O que você tem esperado que em oito meses não tem acontecido, em trinta dias, papai tá dizendo, tem coisa que vai começar a se realizar. Tem alegrias que pro teu coração irão começar a chegar. E você vai se alegrar, porque é o começo de uma nova história. Vai ser só o começo, mas é o começo de uma nova história. É o que Deus, ele manda falar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus, que eles é tremendo. O nosso Deus, ele move na nossa vida, ele não nos desampara. Declara, Deus não me abandonou. Ei, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui recebendo uma resposta dos céus sobre a tua vida. É a prova de que Deus não te abandonou. É a prova de que Deus não te deixou. Declara aí, Deus não me abandonou. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te deixou. O Senhor não te esqueceu. Deus manda dizer pra você aqui agora, aquieta o teu coração e confia, porque estou marcando a tua vida. E você vai viver aí uma grande reviravolta. É o que Deus manda falar pra você aqui agora. Você está entendendo? Maria, levanta aí as tuas mãos. Ela colocou, meu Deus, eu recebo um destravado Senhor. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar essa liberação na tua vida, viu? Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, aquilo que é teu será liberado. Eu quero declarar que aquilo que estava bloqueado na justiça, em nome do Senhor Jesus, na tua mão chegará. O inferno faz de tudo pra que as coisas não aconteçam. Não é só em relação a isso. Você bem sabe que tem coisas na tua vida que parece que estão travadas de um jeito. Coisas que eram pra acontecer, elas começam a atrasar. E isso vai bagunçando muita coisa na tua vida. Eu vejo muitas coisas atrasadas. E Deus manda dizer, fala pra ela, que eu estou liberando a benção pra vida dela. E estou trazendo um destravar, não somente nesta área. Porque nesta área Deus também trabalhará. Mas Deus manda dizer que em outras áreas na tua vida, coisas que estavam atrasadas. E isso estava bagunçando muita coisa neste lugar. Deus manda dizer que vai trabalhar e trazer liberação completa. Liberação completa. Deus manda dizer que tudo que estava bagunçado vai se reajustar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora? Então não fica só pra você não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de benção vai ser você. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, quem aqui está esperando uma liberação? Uma liberação. Liberação de papéis, liberação de ordens, liberação, sabe? Uma liberação do que você estiver esperando ao ser liberado pra você. Algo que está travado, bloqueado. Você está esperando a liberação de uma resposta. Você está esperando a liberação de uma obra. Você está esperando a liberação de uma justiça. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você em nome do Senhor Jesus. Eu declaro no reino espiritual tudo que estava trancado, travado, bloqueado. Tudo que estava em impedimento, tudo que estava, tudo que estava trazendo pra você é atraso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus cairá por terra. Se tem obra de feitiçaria envolvida pra trazer bloqueio, pra trazer trava, pra trazer impedimento, em nome de Jesus seja quebrada. Quem preparou obra de feitiçaria pra ver as coisas travando na tua vida, as coisas travando na tua casa, vai ter que ver o teu Deus te honrando neste lugar. Eu declaro que em nome de Jesus toda obra do inferno, toda obra de Satanás por terra cairá. Você crê? Declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Quando você dá legalidade, quando você declara, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Eu quero profetizar. Tem coisa que vai chegar nas tuas mãos em questão de dias. Tem gente que vai receber por correspondência. Tem gente que vai receber a notícia por e-mail. Tem gente que vai ouvir da boca de alguém que pessoalmente te dará a notícia neste lugar. Mas em nome do Senhor Jesus, o que tava travado e trancado, aquilo que você tava esperando ser liberado, pra glória de Deus liberado será. Você crê? Você crê? Então recebe. Essa palavra é pra mim. Declara aí. Essa palavra é pra mim. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus trata, sabe? A nossa história cuida de nós. Eu sei que por muitas vezes tem perseguição, perseguição tremenda, perseguição terrível, onde o inferno se levanta, onde o inimigo vem com fúria, mas Deus manda dizer pra você nesta hora tudo aquilo que foi tramado e arquitetado pelas tuas costas. Por terra cairá. Toda ferramenta do inimigo, toda ferramenta do inferno, toda obra de feitiçaria, magia negra, encantamento, voodoo contra a tua vida. Papai tá quebrando aqui agora. Tem gente que sabe que por causa do chamado de Deus na tua vida, por causa dos propósitos de Deus, por causa das promessas de Deus, a tua vida é perseguida, como a de Paulo. Perseguida e não somente perseguida pelos de fora, não. Perseguida pelos de dentro. Tem gente que não suporta, tem gente que não aguenta, tem gente que sabe que olha pra você e se coloca como rival na tua história, se coloca como rival na tua caminhada. Porém, Deus manda dizer pra você aqui e agora. Toda obra do inferno está sendo quebrada. Quem investiu contra a tua vida, fazendo trabalho, fazendo obra de feitiçaria contra você, será envergonhado. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está fazendo o feitiço voltar contra o feiticeiro? Você crê que Deus está fazendo a vergonha que prepararam contra você voltar contra quem preparou? Você crê que quem tentou te envergonhar, envergonhado, voltará? Porque Deus não deixará isso se concretizar. Recebe a palavra. Silvani, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosissimamente em dez, cem mil vezes mais a sua vida. Deixa eu declarar sobre a tua vida sentimental. Toda amarra está sendo quebrada. Eu vejo como se muitos nós estivessem dados, sabe? Pra travar, pra bloquear mesmo. Só que Deus manda dizer pra você que está destravando, desbloqueando a tua vida sentimental neste lugar. Eu quero declarar que onde parecia que você não encontraria felicidade, Deus, ele fará com que você tenha testemunho pra contar na tua vida sentimental, restauração completa. Eu profetizo sobre a tua vida. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Raquel, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida nesta hora, onde houve praguejamento, palavras contrárias lançadas sobre você. onde o inimigo se levantou pra tentar afligir o teu coração, dizendo que você não não iria obter, não iria conseguir, não iria conquistar, tentando te inferiorizar, te menosprezar. Eu vejo como se houvesse, sabe? Uma humilhação muito grande, tentando te lançar pra baixo. Só que Deus manda dizer, fala pra ela, que mais forte do que aqueles que empurram ela pra baixo é a mão que sustenta a vida dela. A mão de Deus é a mão que te sustenta e Deus manda dizer pra você, você não vai afundar, você não vai, você não vai sucumbir, você não vai, não, papai tá dizendo pra você que a mão dele tá te sustentando e de pé você permanecerá até diante de quem tentou te derrubar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus, querido Deus, é lindo, cuida de nós e move na nossa vida, age no nosso cenário. Eu quero declarar que você verá o grande mover de Deus, o grande agir de Deus dentro da tua história pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, Deus está falando com você aqui agora, não fica só pra você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Quem tá aqui comigo pela primeira vez no YouTube, Natália Leandro, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? Aqui embaixo tem botão de se inscrever, clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações, seja bem-vindo em nosso meio. Pra quem está aqui comigo nas redes sociais que não se inscreveu ainda no canal YouTube, Natália Leandro, se inscreva, que é gratuito e eu estou te esperando. Glórias a Deus. Queridos, a Bíblia diz que havia perseguição na vida de Paulo, mas havia também proteção divina e ele iria cumprir todo o seu propósito. Quem tá tentando te derrubar, quem tá tentando te envergonhar, quem tá trabalhando contra a tua vida de uma forma terrível. Papai tá dizendo pra você, vai ver que tudo aquilo que fez contra a tua vida só serviu pra te dar um testemunho ainda maior e melhor pra contar. Você crê? Papai tá dizendo assim, que está te dando um testemunho novo, que vai deixar muita gente boca aberta. Principalmente quem sabe o que fez pra te atrapalhar. Principalmente quem sabe, sabe, a pessoa que sabe tudo aquilo que fez contra a tua vida pra te derrubar. Papai tá dizendo assim pra você, não vou deixar o plano do inferno prevalecer. Tem uma mulher que está aqui que alguém que outrora era tua amiga, sabe, se levantou contra você. Outrora tava na tua casa, andava contigo, vivia ao teu lado, mas de repente Deus revelou, arrancou a máscara, mostrou quem é quem. Aí agora, deixa eu falar aqui, agora se voltou contra ti, agora está tentando, sabe, te difamar, agora está tentando te envergonhar. E Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, não se utiliza das mesmas ferramentas. Não se iguala com esta pessoa neste lugar, porque Deus manda falar pra você que toda perseguição que está sendo gerada sobre a tua vida só vai servir de testemunho, porque Deus manda dizer que quem está tentando te fazer vergonha, envergonhado voltará. Papai, fala pra você aqui agora, quem está tentando te fazer vergonha, envergonhado voltará. Você crê nessa palavra? Daniele, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre a tua vida. Quem está tentando fazer vergonha, quem está se levantando contra, quem está agindo, sabe, pelas costas, envergonhado voltará, porque Deus manda dizer toda perseguição só servirá pra uma coisa, pra testemunho, pra contar. Deus manda dizer descansa o teu coração e confia. Estou movendo dentro do teu cenário, sim, e vou te fazer justiça. Eu sou Deus que me levanto pra te justificar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. É Deus quem te faz justiça aí. É Deus quem te faz justiça. Deus manda dizer que está fazendo justiça pra alguém. Justiça diante de calúnias e difamação. Alguém levantou um falso testemunho contra você. Você tá aqui comigo agora. Alguém levantou um falso testemunho, sabe, contra você. E Deus manda dizer pra você nesta hora, a falsa testemunha será envergonhada, porque o Senhor te justificará e mostrará quem está com a verdade neste lugar. Você crê nessa palavra? Você crê? Declara aí. Eu creio na justiça de Deus. Declara aí nos comentários. Eu creio na justiça de Deus. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre você. Uma grande justiça por esses dias será feita. Uma grande justiça de Deus por esses dias na tua vida será concretizada. Deus fala pra você nesta hora, vai ter justiça neste lugar. Vai ter justiça na tua vida. Vai ter justiça na tua história. Vai ter justiça. O inferno pensou o quê? Que iria te afligir? Que você iria voltar de mãos vazias? Que você iria ficar envergonhado? Iria ficar aí, olha, de cabeça baixa? Não, papai tá dizendo pra você, de cabeça erguida você andará. E justiça na tua vida o senhor fará. É o que Deus ele manda entregar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Claudênia, levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar uma grande justiça na tua vida, viu? Papai tá dizendo assim pra você, quem levantou, pra tentar fazer vergonha neste lugar, pra tentar te prejudicar, perdeu tempo, porque Deus manda dizer que ele é quem te justificará e essa justiça na tua vida chegará. Recebe a palavra profética em nome do senhor Jesus. Toma posse pra glória de Deus. Valquíria, eu declaro justiça dos céus na tua vida, justiça dos céus na tua história. Recebe essa justiça de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Aline, papai trouxe você até aqui pra dizer, ele faz justiça. Onde o inimigo tentou te injustiçar? Onde o inimigo tentou fazer, sabe, você perder, sair no prejuízo, prepara teu coração, porque uma grande justiça de Deus te alcançará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Toma posse em nome do senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora? Não fica só pra você não. Já deixa o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Glórias a Deus. Cristiana, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosíssimamente. Declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida, que o Senhor seja contigo de sempre. Declaro que em nome do Senhor Jesus, onde o inferno estava tentando te prejudicar, agir com injustiça na tua vida, que uma grande justiça Deus te faça neste lugar. Declaro e profetizo justiça dos céus na tua história. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito, muito obrigada. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Glórias a Deus. Pra quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, de forma totalmente, completamente voluntária, é o m.natalialeandro.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde nas tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Queridos, Deus faz justiça. A Bíblia diz que começaram perseguindo, sabe, no meio dos seus, a Paulo. E os inimigos também se levantaram, mas nunca conseguiram concretizar sobre a vida dele a sua vontade, porque ele vivia, caminhava, ele, ele se movimentava nos propósitos de Deus. Papai tá dizendo, continua com teus propósitos, continua com o teu posicionamento, caminha, caminha, aí olhando pro Senhor, porque Deus manda dizer que nada que fazem contra ti prosperará, nada que fazem contra ti prosperará, não vai adiantar. Podem perseguir, podem levantar ferramentas contra a tua vida, podem tentar te atacar de todas as formas, mas nada disso adiantará, é o que Deus ele manda te entregar. Eu quero declarar. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração aqui agora, eu quero entregar pra você aqui agora. Eu quero profetizar que na área que você mais está passando, perseguição, é a área que Deus te fará dar o maior salto na tua vida. Você tá entendendo? Eu quero profetizar, recebe aí, vai. Toma posse. Priscila, levanta aí as tuas mãos e toma posse. Deus manda dizer que vai te fazer saltar neste lugar. Sabe, você vai de um ponto pro outro, num passo tão largo que tem gente que vai se assustar. Recebe essa aceleração de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Lorena, levanta as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat, que Deus abençoe poderosissimamente. Eu quero declarar uma aceleração na tua caminhada, uma aceleração na tua vida pra glória do nome do Senhor Jesus. As coisas vão acelerar neste lugar. Onde o inimigo tava tentando travar e bloquear, Deus vai fazer com que o relógio gire pra você de uma forma diferente. É assim que Deus vai fazer. Tem coisa que era pra ficar atrasado, Deus vai adiantar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar. Coisas que eram pra demorar, talvez, sabe, talvez um ano, dez anos, não sei. Deus manda dizer pra você que em questão de pouco tempo você vai ver começar a se realizar. Deus vai fazer nos próximos dias na tua vida as coisas acontecerem de uma forma tão acelerada que quem pagou obra de fentiçaria contra a tua vida e a tua casa não vai nem acreditar, porque sabe o quanto investiu contra você. Mas Deus manda falar pra você nesta hora que coisas grandes estão por se realizar e as coisas vão acontecer na tua vida. Deus vai acelerar o relógio pra te abençoar neste lugar. É o que Deus ele manda te entregar. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe, é pra você? Então com muita, mas muita fé, você confirma aí nos comentários com teu. Amém! Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você? Coloca aí teu pedido, coloca tua petição, coloca teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora. Amém? Antes da gente orar, deixa aqui o teu like, envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então deixa Deus te usar. Glórias a Deus! Quem tá aqui comigo no YouTube, Natália Leandro, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá certo? Tem botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações e seja muito, mas muito bem-vinda em nosso meio. Pra quem está nas redes sociais que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, tá certo? É gratuito? Soma com a gente que eu tenho certeza que Deus falará e muito contigo. Põe aí o teu pedido, põe a tua petição, quero apresentar a tua vida a Deus, unindo minha fé com a sua agora. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias derramadas sobre a nossa vida. Paizinho, se não fosse a tua mão nos sustentando até aqui, se não fosse o teu agir nos sustentando até aqui, nós não iríamos aguentar. Pai, quantas vezes a nossa vontade é de desistir, de parar? Quantas vezes nós queremos retroceder no meio do caminho, porque parece que nada que nós estamos fazendo vai adiantar. Mas eu quero declarar sobre esta pessoa, ela vai perseverar, ela não vai desistir. Assim como Paulo não desistiu diante das perseguições dentro e fora, assim como Paulo viveu os teus propósitos e cumpriu o seu chamado, eu quero declarar que esta pessoa, ela vai avançar. E Senhor, aquilo que estava atrasado na vida desta pessoa, eu quero declarar que em nome de Jesus vai começar a acelerar. Meu Deus, todo atraso será quebrado. Tudo aquilo que estava comprometendo, meu Senhor, comprometendo uma bênção, que já era pra ter chegado nas mãos desta pessoa, todo impedimento, toda barreira, todo bloqueio está sendo tirado e essa bênção está sendo liberada. Recebe aí, vai. Eu declaro sobre você uma grande liberação. Eu declaro sobre você em nome do Senhor Jesus que aquilo que é teu por direito chegará nas tuas mãos. Toda obra do inferno, toda trama de Satanás, tudo aquilo que veio pra tentar impedir isso de chegar na tua vida por terra cairá. Você vai comemorar e festejar, porque esta bênção, este milagre, Deus te entregará, recebe a palavra profética pra glória de Deus. Meu Deus, eu quero apresentar, Senhor, o pedido de oração desta pessoa. Não sei o que ela está colocando aí nos comentários, não sei o que ela está te pedindo aí agora, mas eu quero unir a minha fé com a fé desta pessoa e te clamar. Olha pra esse pedido de oração, olha pra esse clamo, olha pra essa súplica. Em nome de Jesus, Deus, com a fé unida diante de ti, nós te pedimos. Atende, pai, a nossa oração. Traz o milagre pra palma desta mão. Deus, que esta pessoa volte aqui pra testemunhar. Eu declaro que tudo aquilo, pai, que estava aprisionado, que estava cativo, tudo aquilo que estava nas mãos do inimigo, de lá sairá. E o que é por direito do teu filho e da tua filha, na vida dele, na vida dela, chegará em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas do nosso ministério. Quero te pedir, Senhor, uma benção especial sobre as finanças. Paisinho, multiplica, prospera, blinda contra todo mal. Dá uma colheita extraordinária, que onde o teu filho tem investido, onde o teu filho tem plantado, onde a tua filha, meu Deus, tem se esforçado, que resultados extraordinários venham chegar. Declara uma colheita grandiosíssima na tua vida. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Meu Deus, vai quebrando todo mal, toda perseguição, tudo aquilo que vem pra nos paralisar, que caia por terra, que em nome do Senhor Jesus, onde tínhamos tudo pra desistir, que o Senhor nos dê testemunho pra contar, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê e ora comigo, confirma com muita fé, mas muita fé aí com teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Que o Papai do céu abençoe sua vida hoje e sempre. Muito obrigada pela companhia. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.